A gente vai falar agora de um caso que está provocando comoção entre os internautas e aconteceu em Formosa, Goiás. As imagens que vamos mostrar são fortes, de uma crueldade impressionante contra um cachorrinho. Na cena, uma mulher tortura um cachorrinho. Ela tira o animal no chão e chuta. Bate nele com um balde. Depois, prende o cachorro embaixo dele para sufocar. Faz isso repetidas vezes. E pior, com uma criança assistindo a tudo. A menina não demonstra reação. O vídeo, de pouco mais de três minutos, caiu na internet e foi se multiplicando nas páginas de relacionamento. A mulher é uma enfermeira de 22 anos. A criança é filha dela e tem pouco mais de dois anos. E o cachorro, um Yorkshire, uma raça pequena e frágil. O cãozinho morreu. Antes das imagens serem divulgadas na internet, policiais de Formosa, no interior de Goiás, já haviam recebido a denúncia anônima. O CD foi deixado aqui na delegacia há um mês e o inquérito aberto no dia 21 de novembro. Até agora, o delegado responsável pelo caso só ouviu um depoimento informal da mulher, que tentou justificar os maus tratos. Que era estresse e que o cachorro dava muito trabalho. Então o cachorro era praticamente um monstro. O delegado explica que a mulher não praticou apenas um crime contra o animal. Houve também crime contra a filha, que viu tudo. Se fosse somente uma agressão contra o cachorro, o crime previsto seria agressão animal doméstico ou silvestre. O crime previsto até um ano. No máximo um ano e meio se houve morte do animal. Entretanto, nós estamos agora querendo comprovar que há o constrangimento da criança, que é um crime previsto no estatuto da criança e do adolescente. Ela poderá ser condenada e não apenas cesta básica, que poderá chegar ao crime até cerca de três anos e meio. Nós tentamos falar com a enfermeira, mas ela não foi encontrada. O Ministério Público de Goiás informou que acompanha o caso e aguarda o fim do inquérito para tomar providências. Deito para Muzenga e está no colo do capeta. Mataram mais um assassino. Aleluia! Glória, Senhor! Aleluia! 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 com a televisão aberta, vocês vão ver o que tinha acontecido na cadeia proibido para a menor de 18 anos. Ah, cara, boca! Põe aí, mais aí, mais alguém aí. Eu não tô afim de encerrar o programa agora, não.